Infelizmente faleceu a atriz Niseth Bruno. Recentemente fizemos um vídeo mostrando toda a sua história de vida. A atriz de 87 anos estava lutando contra a Covid-19. Vinda de uma família de artistas, Niseth nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, e foi filha da cantora e atriz Eleonor Bruno. Pioneira da televisão, ela fez centenas de trabalhos. Começou no grande teatro Tupi. Na década de 40, já se destacava no teatro. Entre seus trabalhos mais marcantes estão suas atuações em Éremo 6 na TV Tupi, Louco Amor, Selva de Pedra, Rainha da Sucata, A Próxima Vítima, e para os mais jovens, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Atravessou gerações com papéis inesquecíveis. Foi casada por mais de 60 anos com o saudoso ator Paulo Goulart. A atriz foi internada no dia 29 de novembro. A partir daí, sua saúde piorou, sendo sedada e entubada. Teve discreta melhora, mas precisou realizar hemodiálise por problemas na função renal. Ela estava na UTI da Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio. Niseth deixa três filhos, vários netos e bisnetos. Sua filha, Bete Goulart, todos os dias estava fazendo uma corrente de oração em seu Instagram. A atriz de 87 anos com certeza se tornou eterna na TV e na memória de milhões de brasileiros. Nós, do Alvo na TV, desejamos forças à família.